E olha, a gente continua falando aqui de empresas marcantes aqui para a cidade e agora a gente está aqui com o superintendente da região metropolitana da Corsã, André Borde, que nos fala dessa relação da Corsã com a cidade. Eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo até para entender a importância da Corsã. Você comentava agora, enquanto a gente estava no intervalo, de que, olha, ficamos à beira ali de ficar sem água na cidade de Canoas, é isso? Boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, Canoas não correu o risco de ficar sem água porque Canoas é abastecido por um manancial que é praticamente inesgotável. A região metropolitana, a nossa superintendência, ela abrange nove cidades e as cidades que são abastecidas pelo Rio Gravataí, que são Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão, que as captações são no Rio Gravataí, essas sim correram risco de ficarem... Tu falava em cinco dias, é isso? Chegou no limite de cinco dias de água ali que poderia... Nós chegamos a 22 centímetros de nível de água no Rio Gravataí. E você teve que colocar uma balsa mais adiante para poder não... Perfeito. Para trazer a água do meio do rio para a captação, para que a gente não corresse o risco de ficar sem água na captação. Mas isso nos daria mais ali dez dias no máximo. Se não fosse a chuva, nós teríamos problemas sérios em Gravataí e em Alvorada, Viamão. Para a gente entender essa situação, havia um... É isso que eu quero entender aqui agora. Se tem uma relação direta, porque a gente está vivendo dois períodos de crise. Um a gente está conseguindo vencer agora com as chuvas que chegaram, que é a estiagem no Rio Grande do Sul. E o outro foi o momento de isolamento social, onde boa parte das pessoas ficaram mais em casa, março estava mais quente, e tu me contava que já o calor já leva ao consumo de água a ser mais elevado. Enfim, tudo isso junto aconteceu ao mesmo tempo. Foi uma soma de fatores, né? Porque ali, março e abril, foi muito quente e muito seco. Aí nós tivemos aquelas três semanas, quatro semanas iniciais do recolhimento, do isolamento, que todo mundo foi para casa. Então, assim, todo mundo em casa, consumindo muita água, muito calor e nada de chuva, o manancial começou a secar, o consumo aumentou, porque tinha mais gente tomando água e utilizando a água, e as pessoas sendo incentivadas a cada vez mais lavar a mão, higiene, em geral, lavar roupa. Então, isso automaticamente causou um perigo real de desabastecimento na região metropolitana. Só para deixar claro, essas chuvas já amenizaram o problema? Não, não, hoje já está resolvido o problema da estiagem, né? A gente já está com os mananciais, todos eles, em alta, principalmente do Rio Gravataí, que é hoje o nosso principal problema. E hoje nós não corremos o risco de desabastecimento mais. Superintendente, então, Canoas, ela tem um outro manancial, a captação de água vem de outro local? Vem, vem do Arroi das Garças, que é um braço do Jacuí aqui, então não tem, a gente não corre o risco. Inclusive, Canoas, ela exporta água para Cachoeirinha, que trata e exporta para Gravataí. Podendo, eu tenho mais uma rede em Cachoeirinha que pode jogar para Alvorada. Então, Canoas é o nosso porto seguro. Mas é um bom papel importante da Corsan aqui, né, Lúcio Gustavo? Sem dúvida nenhuma. Bom, o que a gente pode destacar dos serviços para a cidade? É bom a gente falar que o consumo de água, tu disseste ali que me chamou muito a atenção. As pessoas têm que lavar a mão, tomar banho, lavar as roupas, mas a gente consome água. É muito importante falar sobre a água potável e a Corsan nos entrega água para beber. Para vocês terem uma ideia, hoje a Corsan está em 317 municípios do Rio Grande do Sul. O maior de todos é Canoas. A gente tem aqui aproximadamente 165 mil economias de água e 56 mil, um pouquinho mais, de esgoto. Então, hoje é a nossa maior cidade. E por ser a nossa maior cidade, nós temos que tratar Canoas de forma diferente. Dentro da nossa superintendência, Canoas é a única cidade hoje que tem uma unidade especial de saneamento. Ela tem uma estrutura diferente das oito demais, pela importância que tem Canoas para nós. Como eu disse para vocês, Canoas hoje é a nossa segurança hídrica. Canoas abastece outras cidades. Superintendente, você falasse agora que 56% do esgoto a Corsan consegue tratar. Recentemente, vocês assinaram um convênio com a Prefeitura de Canoas para ampliar isso. Como é que estão essas obras de andamento desse projeto? São 56 mil economias, que dá mais ou menos um pouco mais de um terço do que tem de água, tem esgoto. Eu ouvi falar aí de 50, 40... Nós vamos chegar... A Corsan, recentemente, em março, dia 24, se não me engano, de março, assinou uma parceria público-privada com uma empresa, com um parceiro, veio um parceiro privado, a Egeia, que é uma das maiores, se não for a maior empresa de saneamento do país, que ela constituiu uma SP, uma sociedade de propósito específico, e fundou a Metrosul, a Ambiental Metrosul. Essa empresa já está trabalhando conosco. A gente vai passar a operação e a expansão do esgoto para o parceiro privado. E, em 11 anos, nós vamos chegar a 87,3% do esgoto coletado e tratado. Então, o horizonte de 11 anos aí, a gente vai chegar na universalização do serviço de esgoto na região metropolitana, nas nove cidades que abrangem a nossa SURMETIC, Superintendência Regional Metropolitana PPP, que são as cidades, é Canoas, Esteio e Sapucaia, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataia, Eldorado e Guaíba. Bom, chegou a hora do brinde, né? Brinde com um copo d'água, uma água da Corsã. A gente agradece muito essa água maravilhosa que a gente bebe no nosso dia a dia aqui, do nosso trabalho. André, muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pela Corsã, pelo trabalho que a Corsã faz aqui em Canoas. E é o momento do recado final, especialmente para os canoenses, nessa data tão especial que é o aniversário de Canoas. Obrigado a vocês, né? Eu agradeço muito o convite e eu gostaria de dar os parabéns para Canoas pelo aniversário, em nome da presidência, em nome do presidente Barbucci, né? A gente gostaria de dar os parabéns para Canoas e a gente espera que a gente continue aqui em Canoas por mais 81 anos até que seja possível. Obrigado, meu amigo. Olha, André, muito obrigado pelo esclarecimento bem importante. Uma boa tarde para você. Boa tarde.